Oi meninas, tudo bom? Hoje a gente vai ter na glúteo, usando o que? Caneleira. Mas mesmo que você não tenha caneleira, dá pra usar o próprio corpo. Mas primeiro vamos deixar isso aqui de lado. E bora aquecer o corpo primeiro? O primeiro que a gente vai fazer é o aquecimento para o 4 apoios, ok? Vamos começar já no movimento. Porém, vamos fazer 15 vezes, só pra crescer mesmo o músculo. 1, 2, 3, 4. Faz rapidinho mesmo, só pra estar aquecendo. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E vocês, costumam fazer aquecimento antes de fazer o treino de vocês? Você sabia que isso é muito importante? Porque você já prepara o músculo para o treino. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfeito. Músculo aquecido. E antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa aquele like pra você estar acompanhando esse vídeo. Mais vídeos que vão estar sendo postados aqui. Quem tem dúvida de treinar em casa, não sabe como treinar em casa glúteo, vem com a gente que tem muita dica bacana no canal. Mas bora lá colocar os pezinhos. Mas tem problema treinar sem o pezinho, se você não tiver? Problema nenhum. Você pode estar utilizando realmente o próprio corpo para estar fazendo esse exercício, ok? Bora lá colocar. Aqui são 2 quilos apenas. Mas se você tiver uma carga um pouco maior, você pode colocar. Mas coloque dentro do seu limite, dentro do que você treina, tá bom? Não exagera na carga, porque carga não é importante. O importante é a execução bem feita. E bora lá para o primeiro exercício. Aqui você vai manter o tronco reto, colocando as duas mãos. Esse vai ser o primeiro. Você levanta a perna lá em cima e contrai o glúteo, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Uma coisa que as pessoas fazem muito errado é puxar demais o joelho. Não puxe muito o joelho. Deixe ele sempre na mesma direção do outro, tá? Quando você voltar. E contrai o glúteo lá em cima quando você subir. Um, dois. Você vê que eu não passo da zona do joelho. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez. E esse foi o primeiro exercício do quatro apoios. A gente vai fazer três variações desse exercício. Mas antes de tudo, deixa eu dar uma paradinha aqui para vocês verem esse look maravilhoso que eu estou usando hoje. Que é da Moda Fitness LD. Essa calça é uma rasa, não é qual é a verdade? Deixe o bumbum lá em cima na nuca. E eu estou me sentindo maravilhosa treinando com esse look, mas é a verdade, né? Quem não gosta de treinar linda e bonita desse jeito? Mesmo que você treine em casa, minha filha, tenha aquele autoestima lá em cima para treinar maravilhosa assim. Mas bora para o segundo treino. É uma segunda variação do quatro apoios. Aqui a gente fez com o tronco elevado. A segunda variação vamos fazer com os cotovelos no chão. Para a gente conseguir uma amplitude maior do exercício e contrair melhor o glúteo, ok? Você coloca... Se você quiser segurar, você segura. Se você não quiser, você pode só colocar a mão. Deixa o olhar fixo. O tronco reto não fica assim, tá bom? Deixa o tronco ele reto. E bora lá. Um, contrai o músculo lá em cima. Dois, três. Quer mais ênfase? Dá uma segurada de dois segundos. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Troca a perna. E o mesmo exercício. Um, dois. Não precisa colocar muito lá em cima assim, tá bom? Porque você está passando e o músculo já não está mais contraindo aqui, tá vendo? Não está mais contraindo. Você vai até o limite onde você sente o músculo contrair. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ah, mas quantas séries eu tenho que fazer? Quantas? Quantas sequências eu tenho que fazer? No caso vai ser, eu faço, eu costumo fazer quatro séries de dez a quinze. Você faz a quantidade que você achar melhor. Eu prefiro fazer de dez a quinze, certo? Porque eu consigo muito mais amplitude do meu músculo, consigo contrair muito bem o meu músculo fazendo esse exercício. E bora para o terceiro exercício? Eu estou cansada, gente. Não liga não. O sol hoje está tinindo aqui no nosso canal e ó, estou suando, mas suar faz parte, né? E bora lá para o nosso terceiro exercício. Que também é quatro apoios, mas uma terceira variação. O que que pega esse exercício? Ele pega muito glúteo mesmo, tá? É um exercício mais isolado realmente para o glúteo, certo? Se você quer fazer um isolado em casa e não sabe como, esse é o indicado. Todos os exercícios pegam bem todas as áreas do seu músculo. Seu bumbum, sua perna, sua coxa. Mas esse realmente você vai sentir bem o glúteo, certo? Vamos para o terceiro variação. Que aqui você também vai colocar o cotovelo no chão. Mas a perna, em vez de você fazer ela assim, você vai esticar ela. A mesma coisa. Chegou lá em cima, contrai. Não precisa subir muito, tá bom? E nem descer tanto. Faz curtinho. Um, dois, três, quatro, cinco. O pé, não deixa o pé assim, tá? Deixa o pé assim. Que nem a gente fala, pé de soldado. Oito, nove, dez. Trocou a perna. Um, dois, três. Dá uma seguradinha de dois segundos. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. E o que que vai pegar melhor esse treino? Vou mostrar aqui para vocês. Durante a execução do treino, você vai perceber que vai contrair bem essa região. E para que que serve? Deixar o bumbum durinho, deixar o bumbum mais arredondado, certo? Cada exercício vai pegar de uma forma diferente e trabalhar de uma forma diferente. Esse é nessa região aqui, acima do glúteo, tá? Para deixar ele redondinho mesmo. E eu espero que vocês tenham curtido, amado, gostado dessas dicas, que nem eu amei muito. Mostra de novo o look, Douglas, que eu tenho que mostrar esse look. Eu estou me sentindo muito linda, gente. É lindo demais esse look. E vai estar lá embaixo, o link vai estar lá embaixo no canal. Ai, peraí que eu estou sem ar. O link vai estar lá embaixo do canal, para vocês estarem seguindo o... Para vocês verem esse look e mais coisas que vai ter lá embaixo. Se você gostou, se inscreve no canal, compartilha para mais pessoas aprenderem essas dicas. Desculpa aqui a fala meio embaraçada, porque treinar e falar para minhas lindas é um pouco complicado. Mas a gente está junto nessa, né? O que que vocês acharam? E é isso. Se inscreve no canal, deixa aquele like e bora para mais treinos. Tchau! Tchau!